O Instituto Interregional das Nações Unidas para Pesquisa sobre Crime e Justiça presidiu uma sessão sobre reabilitação de infratores extremistas violentos durante o 13º Congresso sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal em Doha, no Catar. Patrick Fox, um diretor de prisão aposentado e conselheiro do Instituto, disse que ao contrário da opinião popular, simplesmente isolar extremistas violentos não é suficiente. Primeiro de tudo, você não pode fazer isso, porque a maioria deles vai voltar, sabe? Eles estão fazendo sentenças determinadas e vão ser lançados de volta à comunidade de novo. Então, eles vão voltar. Segundo, o que isso faria para as pessoas de suas comunidades, que já estão um pouco preocupadas, e eles veriam as vítimas e assim por diante. Para a gerente de projetos do Instituto, é necessário identificar o que leva essas pessoas ao extremismo violento. E se nós possamos assessar suas riscos e suas necessidades e identificar os problemas que levam para o extremismo violento, então nós possamos melhor encontrar o aproprio e correto estratégico e programas para poderá-lo para poderá-lo além de acreditar que seus ideólogos devem incluir ou envolver causar harm ou violência em pessoas que não shaream essa ideologia. Obrigado. 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 Obrigado.